Oi gente, tudo bom com vocês? A receitinha de hoje é um recheio bem básico, que todo mundo gosta, que é um leite condensado cremoso, tá bom? Recheio de bolo. E aqui eu já tenho uma caixinha e meia de leite condensado, mas com uma caixa também dá certo, tá bom? Utiliza aí um leite condensado de boa qualidade. E vou colocar creme de leite, então serão apenas esses dois ingredientes, tá? Você pode comprar a caixinha de creme de leite, que é a caixinha de 200 ml. Eu tinha essa lata de 300 ml, então eu vou botar a equivalente ao que fosse dar a quantidade de uma caixinha. Aí vou deixar um pouquinho ainda na lata e guardo na geladeira para uma outra receita. Vou misturar tudo aqui sem acender o fogo ainda, tá certo? Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todas as quantidades bem certinhas, tá bom? É só você conferir. E se ainda não é inscrito, se você é novo aqui no canal, é só se inscrever, tá bom? Se inscreve aí, ativa o sininho para você ficar recebendo todas as novidades, receitinhas que eu colocar por aqui, tá bom? Então agora eu já acendi o fogo, gente, vou continuar aqui mexendo o fogo baixo, tá bom? Para não queimar. Se você tiver uma panela que seja de fundo grosso, melhor ainda. E ele vai começar a levantar essa fervura, olha só. Esse ponto é perfeito, gente, para brigadeiro de copinho, para você colocar como uma caldinha por cima de um bolo, tá bom? E a gente vai continuar mexendo sem parar, sempre puxando das laterais para poder não queimar nem pegar. Ele primeiro vai subir, aí vai começar a descer aqui, vai ser cerca de oito minutos, seis a oito minutos cozinhando, tá bom, gente? É esse tempinho. E esse recheio é base perfeita para bolo, para torta, tá bom? Para você fazer com estrofados, para fazer uma sobremesa, uma base de sobremesa, para saborizar, colocar um pozinho de morango, para dar sabor de morango, colocar pozinho de maracujá e fazer a combinação, tá bom? De vários tipos de recheio. Então, esse é um recheio base que dá para você usar para tudo, tá bom? Bem neutro. Pronto, gente, chegou nesse ponto, descolou do fundo da panela, a gente vai transferir e vai deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente, não precisa levar à geladeira, tá bom? Se fizer algumas pelotinhas, você pode tentar desmanchar com a própria espátula ou se você tiver um fuêzinho, é só você dar uma batidinha, dar uma misturadinha, que ele vai desmanchar. A gente vai colocar um plástico por cima, deixar totalmente esfriar em temperatura ambiente, para poder manusear e utilizar. Prontinho, e agora, depois de esfriar totalmente, gente, tá todo frinho em temperatura ambiente. Olha só como ficou, vou tirar aqui com uma colher, para vocês verem a textura e a cremosidade que esse recheio ficou, olha só. Serve também para ponto de bico, tá bom? Com o jeitinho que ele está aqui, você pode também colocar no saco de confeitar, aqui também vai dar super certo. Então, é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Obrigada por ter assistido até aqui, espero que tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam, deixa alguma sugestão, compartilha também com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!